Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo pra vocês uma ferramenta nova que o YouTube tá disponibilizando pra todo mundo A ferramenta chama-se Shorts São vídeos de até 60 segundos Muito, muito, muito interessante Principalmente pra quem está começando no YouTube agora Você consegue crescer o canal muito rapidamente Por exemplo, esse canal eu praticamente criei ele ontem Já tá com 19 inscritos Muitas visualizações E outra, tem vídeo meu aqui que já tem mais de mil visualizações Então tipo, em um dia mil visualizações é muita coisa Olha lá, tem vídeo meu com 5 mil visualizações Tipo, é vídeo muito fácil de você fazer São vídeos de 60 segundos Tipo, você tem que ser autêntico Porque tem o Creative Commons e tudo mais Os direitos setorais lá que você não pode usar músicas Dependendo do artista Determinadas pessoas Imagens É quase a mesma coisa de você estar postando um vídeo também Só que aqui a diferença é que são vídeos de até 60 segundos Então são vídeos muito fáceis de se fazer E outra O YouTube também lançou esses shorts pra concorrer com o TikTok e o Kawaii É muito simples Você simplesmente vai clicar aqui no mais Como se fosse enviar um vídeo Só que em vez de você enviar um vídeo Você vai criar um shorts Pronto Você começa a filmar Aí você cria um short de até 60 segundos É quase a mesma coisa dos outros aplicativos Aí você pega Cria seus shorts Se modifica Pode colocar música Pode colocar um Coloca uma música Pode editar a imagem E assim vai Aí a ferramenta shorts Vocês vão clicar aqui em shorts Participando de todos os shorts Se eu cair Me falaram que eu vou ter que jogar Minecraft Aí vocês vão vendo O short foi interessante Fazem parte 2 Batem um nó e caiu para os caras E é uma ferramenta Muito, muito, muito bacana O que o YouTube está disponibilizando Ainda não está monetizando Mas pode ser que futuramente Irá Porque o YouTube já está disponibilizando 100 milhões Só que ainda eles estão em fase de teste Para ver como que vai ser Para lançar as propagandas Nesses shorts Porque são até 60 segundos Então eles tem que bolar lá um jeito De fazer essas propagandas até 60 segundos Então tipo É meio complicadinho Então vai demorar um tempinho Mas ainda Não se sabe Se realmente irá monetizar O shorts Ou não Mas é uma coisa muito bacana Principalmente Para quem está criando Um canal agora Aí tipo Você também pode usar Claro Isso aqui Infelizmente O shorts não conta Como Horas Visualizadas Então tipo Para você Que está criando um canal agora E querendo as 4 mil horas Infelizmente Não vai conseguir Mas os mil inscritos Você já consegue Então tipo Todos os inscritos Que você vão conseguindo Vão contabilizando Até chegar aos mil É muito interessante Aí a questão das horas Infelizmente O shorts não contabiliza Mas você O que pode fazer? Pode estar fazendo uma live Que vai contar com umas horas Você pode estar postando Outros tipos de vídeos Com autorias suas Então tipo Isso tudo vai contabilizar Então o shorts Mas é para você Crescer um canal Uma coisa que o YouTube Está tipo assim Sensacional Uma coisa que o YouTube Trouxe que é sensacional Uma novidade Super super interessante Essa aí A ferramenta shorts Muito simples de usar Muito fácil Vai ajudar bastante pessoa Então Eu gostaria que Tipo assim Vocês também dessem Uma olhadinha lá Para vocês ver Como que funciona É muito interessante Ainda mais para quem Tipo Está criando um canal Agora E eu queria que Vocês deixassem um like Também Compartilhassem E se inscrevessem No canal Para ajudar o canal A crescer Agradeço a todos Muito obrigado